e aí e aí e aí e aí e aí pedro chaca aqui trazendo a game play de hiena na side lane na sidebaron tô aqui do com a caixa que tá de jockey ali acabou caindo aí a anne o sherry e isso tudo eu não sei quem é mas acabou caindo eles aí eu ia de suporte só que a anne era primeiro pique e do jeito que ela é chata tá ligado sem papas e tudo ela é chata pra caralho essa questão aí de pique tudo aí para não virar bagunça eu deixei mesmo tá ligado porque ela já ia ser primeiro e tudo e ela querendo não jogar bem de mina e tudo ela faz uma função suporte até que legal tem vez que né ela é caramelada mas de outras formas também ela jogar bem então o aréber deixa ela isso pode mesmo aí para não ter problema como já falei eu resolvi aqui pegar em ainda né tipo de último mesmo já tinha os caras tudo formado lá e sobrou o que eu acho que eu acho que o jogo e sai que eu resolvi pegar sai de mesmo o xerife foi de hukong aí tá safe aí não tem ninguém tipo tão broken lá no contra tanto questão de play tanto em questão de boneco só acho que que é mesmo só para dar trabalho assim o pene né bem jogado estraga o jogo aí pular viu se ficar se estender play game e zarara também o raiz né de aquele bucho desgramado o panda também mano se for a flor for play game já era também então tentei jogar o mais safe possível aqui claro manjando né sempre rotacionando pegando vantagem outras linhas prático não ficar só tentando aqui com o panda que não ia dar em nada tá ligado estado eu chegar morrer para ele tipo dá um aqui o de graça assim não tem não tem porque eu fiz mesmo esquema que eu fiz no ricto e tem até no vídeo aqui do canal vocês podem conferir depois eu tipo só limpava rotacionava botar a pressão outra linha tá ligado deixava outra linha sempre forte porque ainda assim como ricto tem um nome gigantesco de absurdo velho você pode estar presente toda hora até f outros linhas assim como supermer também é bom para rotacionar então vocês têm que explorar isso tá ligado aqui eu cheguei pra você conseguir fazer alguma coisa consegui aqui de a segunda aqui e deu a primeira do combo da minha primeira habilidade ali junto com flash acabei que dando um stand ainda não no raiz ali que eu tô enxergou essa vez a bater ele isso foi bom eu posso estar recomendando também para vocês estarem usando flash na hiena porque ficar bom para ela vocês podem combar bastante o flash e segunda aí dá aquele como delegado o cara pode estar longe a você ainda pega ele e flash primeira também você pode dar pela carrega um poder quando você está na segunda forma dela você aconselhe através da última a você ficar mudando de forma tá ligado e quando você muda a forma você fica tipo não você fica você fica imune a controle quando você dá essa girada aí tá ligado você fica imune a controle então isso é bom né e ainda mais esse giro dá muito dano velho cara dá muito muito dano mesmo velho então vocês podem estar explorando isso sempre aí decidir aí limpei um wave então você pode ir explorando isso aí e sobre a barrinha vocês sobre no caso a barrinha de carregar tá ligado a primeira habilidade dela quando você tá em outra forma lá quando ela juntar essas duas adagas dela aí tipo você pode soltar logo de vez ou você pode esperar um tempo até passado um pouco da barra vai ter uma barrinha assim separando e você quando você largar vai vir uma dona absurdo absurdo mesmo ou você pode só tipo assim que der você só larga tá ligado mas vai dar um dano moderado até não vai dar tanto dano quanto a barrinha quase carregada mas vai dar dano tá ligado aqui consegui combate cima do crack ele morreu aqui aqui vou conseguir sair tentei ali da bota ali a segunda né para ver se o cara ficava ali para dar um slow nele e mano aí tem uma pena é um é um herói cheio 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 de habilidades e combos tá ligado você pode fazer muita play com ele ainda é um herói que cara é sensacional quem manja aí mesmo de hena sabe e arregaça jogo velho não tem como aqui pegar aqui e tipo vocês podem estar fazendo também jogar essa chora que fica girando e você pode pegar ela que reduz o cuidado ligado tipo é o cuidado ela se não me engano é 10 segundos ou mais aí quando você pegar ela 11 segundos quando você pega ela já reduz bastante legal já vai para 5 segundos e você pode fazer isso até mesmo com o combo você joga ela aí você usa a primeira a verdade com salens no cara a você já uta e já dá o segundo de novo aqui eu cheguei aqui deu um combo aqui nos cara aqui dá ali aqui fechei primeira no zucca matei dá ali vou voltar para minha linha ali só para limpar e é isso vai pressão de mapa aí cheguei aqui matei ainda o meu deixei o rádio na merda ali ainda vou chegar aqui peguei aqui minha minha catapa ainda vou conseguir fazer aqui o sentinela safe aqui aí carreguei tá vendo o dano que deu e é isso mano consegui aí fazer né botar uma pressão na linha aqui vou só limpar aqui e vou rotacionar chegou aqui o peni para tentar contestar aqui dá para fazer para em cima dele o ter aqui dali só isso aí mesmo venha o panda aqui carreguei aqui que se ele viesse ele tomava o knock up da primeira junto com dano né aqui eu dei a segunda né pra ver se dava range ali no bar não deu mas de boa aqui vou ficar só para limpar meu e mesmo o cheiro eo ea anne desceu ali para o mid vão roubar ali aquele pequeno ali e é isso eu vou ficar aqui foi puxado pelo grau que dma root não tomei né o controle logo de início da out dele tomei depois e aqui é isso aí sem precisão mano hiena e leisada né aqui da recal dançando xd e agora só voltar para minha linha lá limpar a gente conseguiu levar ali o mid o a caixa conseguiu levar lá safe vou chegar ali só para mim para mim mesmo e rotacionar de novo o poder deve estar rotacionando deve estar me esperando um ali no sentinela não sei mas eu vou rotacionar mesmo aqui o barão né resetou então para chegar outro barão aqui se pá aqui só vou deixar a churikin aqui para limpar essa wave fechei aqui troia né porque tem dois magos do outro lado e querendo ou não penning se me pegar sozinho ele pode me arregaçar o raio também aqui eu fechei mesmo só para dar um susto no cara e conseguir chegar mais rápido na na wave ali para limpar e deixar minha torre em pé safe dá para gente fazer alguma coisa aqui é tem três lá embaixo dá para puxar aqui ainda se pá é dá para puxar aqui safe aí para quem não sabe também você pode pegar um segundo 10 tá ligado com essa parada aí nossa na na como foi esse aí velho eita e na velha aqui eu poderia ter ajudado tudo então ligado só que eu vim para cá para pegar a visão mesmo aí eu tipo de aqui a ela consegui matar o raiz só que foi morto aqui né minha foi morto aqui pelo graf graf me puxou ali não puxou não me deu útil ali e o avião só ficou me batendo então tinha que eu conseguir fazer aqui eu comecei a dar cá tá ligado para o pai contestar o barão e fiquei pegando no share a gente conseguiu contestar barão matamos um matei outro aqui dá ali é isso aí mano a gente ainda quando chegou roubar barão tá ligado é isso mano quando puder roubar assim mano vai para cima rouba mesmo velho como tem vontade assim você tem visão tem noção que o cara vai tá no barão cara contesta tá porque eles vão tá com tomando dano do barão e alguém vai ter que tá tancando tá ligado seja adc alguém lá mano só vai 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 na fé tá ligado se der merda deu mas pelo menos tentaram do que deixar de graça e ficar naquela vez eu tivesse contestado será que eu teria pego tá ligado é melhor você logo mesmo tentar contestar e pegar velho é isso que eu faço e esse e isso que incentivo tá ligado e aí também tá com muita vantagem mano tá com bem bem na frente tanto em que eu tô e o objetivo então não tem porquê deixar de graça para os caras sabendo que a gente sabe que eles estão lá aqui dá para reforçar aqui alguma coisa vou limpar aqui essa oi ver aqui com o share dá-lhe peguei aqui a churiquezinha reduzir aqui o cuidado é isso aqui nossa tá travando muito sei o que é velho acho que é porque eu estou escolhendo não sei deixei escolhendo as paradas eu acho que tá interferindo na gravação mas não tem problema não aqui vou pegar só visão mesmo aqui vou limpar aqui minha wave aqui em cima é uma caixa pegou visão que eu vim para cá para limpar então ele já foi para o mídia ali se fio o hukong ali conseguiu abater o como o nome do pain aqui eu só vou deixar aqui bem puxado mesmo para a gente conseguir faltar aqui foi para cima desse cara aqui tá quando é que usou tudo velho aqui eu fechei para entrar para pegar posicionamento né porque eu tava ali bem avançado e se eu tomasse o greve do gra que ali eu poderia né de beço ali aqui vou limpar seu e ver aqui então esse wave rápido mesmo só para o sol em pai e rotacionar mesmo aqui usa churique para afastar pegar o lá viu ele não nem veio tá ligado aqui eu dei o copo todo torto velho como era para o outro lado mas não tem problema o time fez uma boa tf aí dá aí tá bem na frente não é isso que eu falei a gente pegou vantagem no olho game no mid game e tá caminhando aqui para o leite então só dá ali aqui aqui eu tanquei né tudo aqui em minha suporte que ela não tá com nada e aqui eu vim me peço ele aqui para que eu para ter pai para ter mais menino só que o meu time acabou dando de gelar né xd eu fui silenciado ainda mano não apetei acho que umas quatro você em pt antes tá ligado eu fui silenciado porque caiu duas mulas né acontece de que aquelas duas mulas e não tem como você não falar nada tá ligado e o jogo eles um deles me denunciou então 24 hora multada aí né agora quando fui denunciar eles quem tomou punição ninguém né mas é isso aí é mvp do do tulen cara eu não envio tudo em ver no jogo mas mvp aí o lugar a gente jogou bem aí todo mundo like para galera ainda build detalhes e o cadê aí se não for inscrito escreve deixa o like comentário me dá bastante compartilha para galera aí e é isso aí ainda na side né vou tá trazendo em outras linhas também outros heróis e é isso valeu tamo junto fui e aí e aí e aí e aí e aí